...70% é para a zona rural, 30% pode ser gasto por perigo urbano. Mas não diz também que não podemos tirar 10%, 20% e pôr da Secretaria de Agricultura para atender o pequeno. Podemos colocar dentro do fundo, sim. Inclusive, se o prefeito falasse assim, olha, tem tanto lá uso, por exemplo, de dotação de um vetáculo, de recurso livre, e queremos ajudar já esse ano, é só mandar um projeto de lei aqui, que é a maior prova. Então, aprovamos ontem nessa casa um projeto de remanejamento dentro dos 40 milhões, mais ou menos, do orçamento do município, de 30% para que se possa remanejar e fazer transposição de uma categoria para outra. Já está aprovado, senhor prefeito, pode tirar o patrocinamento do fundo, não tem nenhum problema. Acabamos de aprovar o projeto ontem, os 30%, ele dá plenas condições para o município fazer isso. Então, é uma questão, eu acho, primeiramente, de consciência, de olhar para os nossos pequenos produtores, porque se um grande precisar, não estou aqui contando o dedo para ninguém não, mas se um grande precisar, ele sabe como procurar o município, como usar de influência, como... Olha, vai acontecer, eu preciso disso, me atenda, e dificilmente não será bendito. Olha, outra coisa que eu tenho que fazer. Mas como, só um pouquinho, eu estou com uma palavra. Mas como bem disse o Osmaria, não é ficar lá esperando não, gente, nós temos que nos mobilizar e dizer que nós também precisamos ser assentidos. Então, fica aí, continua a palavra livre, e vamos passando aí para falar. Só uma coisa que a gente está sentando aqui, eu... Só o valor do PEPAP, o que estamos hoje em dia? O valor da cor do PEPAP que tem hoje em dia, 676.522,77. Até o balanço de mês de julho, né? Julho? E aí, senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer à Câmara pela aprovação do projeto que nos autoriza. Eu estive aqui, conversando com os professores e criatórios, inclusive com os que estão aqui presentes. Muito obrigado, isso vai nos permitir a fazer um trabalho. E fico aí, para tratar essas sugestões, como é que eu estou feitado. E eu sou testemunha, dependendo da Secretaria de Aulas e do Prefeito, que o Gondry disse, claramente, em uma reunião que tratamos sobre o orçamento, sobre a necessidade que ela tem que estar mais liçada nos gastos com o FETAP para melhorar isso. E isso a gente entende que é uma reivindicação legítima da Câmara dos Vereadores, e tem toda a disposição para a administração para atender. Outra coisa para lá, o pequeno produtor que tem interesse, o que é que tem que fazer? Fazer uma associação, fazer um caixa, para fazer o depositor, o dinheiro em uma conta, que seja 20 reais ou 50 reais todo mês, alguém depositar uma conta particular que tem na associação, nesse pequeno produtor. Aquele fundo ali para gastar na própria associação mesmo, para gastar no maquinário, ajudar, arrumar essas coisas. Agora, se não fazer isso aí, ficar só dependendo da Prefeitura, não vai virar. O pessoal tem que ter isso aí para contribuir, ajudar isso aí, ué. Entendeu? Se não fazer isso, não vai, não vai para frente. Alto Araguaia, o pessoal ali, ó, igual você fez o negócio do CIS, o pessoal que está dentro do município de Alto Gaste, o pessoal que fizeram lá a liberação do negócio do cara fazer queijo, casinha de queijo flamenco, né? Fez aqui dentro do município de Alto Gaste, que é lá de Alto Araguaia, que é na Agua Ementada. E é o município de Alto Gaste. O pessoal foi liberado, fez tudo. Vamos fazer levar para o Alto Araguaia aqui dentro. Mas tem que fazer isso aqui também. O senhor vai ficar parado para quê? O CIM, ele é o CIDA de inspeção municipal. É dizer que aquele produto está ok, ele pode ser comercializado. Entendeu? A questão que nós estamos debatendo hoje é que não existe o produto, não existe o incentivo para que ele escolhe. Produtos. Agora, se você está falando de conta, existe um fundo criado e será utilizado todo pela parte contada do município. Não sei aonde você está entrando, você também não está entendendo aqui o contexto que nós estamos falando da lei. Entendeu? Agora, queria criar associações, vincular, postos, situações... Mas aqui é uma associação. O pequeno produtor que tem aí, que está interessado nisso aí, tem que ajudar todo mundo. Entendeu? Eles têm que ajudar a prefeitura, que é detalhe, ajudando isso aí, através disso aí, ó. Então, com a venda, incentivando para quem é produtor. Então, ele tem que fazer. É isso aí. E um tem um leão em buscar forças com quem pode ajudar, que é o poder executivo. O município tem aí a possibilidade de ajudá-lo ao que é o produtor. Continua aí a balada dele. Vamos, gente. Vamos participar. Vamos tirar a luz aí. Aí, ó. Bom, boa tarde. Mas no meio de volta. Conhecido como o Gordinho, entendeu? Vamos lá. É o seguinte. Primeiramente, eu acho, assim, que tem que montar o que o Zé Petrinho está falando ali. Tem que dar o primeiro passo, mas dentro da lei. Não é montar uma associação, colocar o carro diante dos bois. Você tem que colocar primeiro os bois para caminhar para depois. Se não, não vai adiantar nada. Nós vamos ficar aqui só na discussão, só na discussão. E nós não vamos virar em nada. Porque em... Em 98 ou 99, foi começado um projeto desse. E, portanto, tem alguns equipamentos que estão lá no Agrícola. Todo acabado, entendeu? Que é um tratorzinho manual que era para fazer para essas hortaliças aqui dentro do município. E eu tocava ali na final da minha mãe, entendeu? Minha mãe ainda era viva ainda. Eu tocava junto com ela. Eu fui lá, fui e fiz a inscrição. Só que ficou... É o que o senhor falou. Ficou só no papel ali. Amor, não estou culpando a administração de jeito nenhum. Jamais. Por quê? Porque os próprios agricultores familiares pularam fora. Não quiseram ir. Entendeu? Por quê? Porque na hora que, vamos supor, teve que fazer uma associação, ah, não, não vamos ter gasto, não. Você só quer ver lucro? Não. Você tem que ter gasto também. Eu acho assim, que nós temos que se unir. Prefeitura e os agricultores. Nós temos que se unir. Não ficar se debatendo um com o outro. Nós temos que se unir. Porque se nós se unir, aí nós vamos para frente. Senão, não. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta, assim. No assunto da feira. Porque foi falado que a gente não tem quem venda o produto. A feira está sendo construída, o cinto está sendo criado. Alguém tem alguma coisa para vender na feira ou não tem nada? Eu tenho. Só o Edvaldo que vai vender alguma coisa na feira? Eu tenho. Então já é o começo, né? O Edvaldo, se for, a gente passeia o gostoso e eu vou falar com o gelado. 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 Eu estava ouvindo aqui o debate importante. A gente faz esse tipo de audiência justamente para ouvir as pessoas. Eu entendo a angústia dos maridos, quando ele fala, os questionamentos. Só o que eu acho que a gente tem que ter na cabeça. A gente que mora aqui em outro lugar, se conhece a nossa realidade. A gente está no zero. Nós estamos no zero. Agora, se nós querem começar já no 100, nós não vamos sair de nada. De nada. Nós vamos ter confusco e já queremos entrar na Ferrari. Não é assim que se resolve. Isso é uma coisa que se faz aos poucos. Tem que ter a parte dos outros municípios. Ninguém nasceu do dia para a noite com isso, não. Tem município aí que chegou onde chegou com anos. Anos de trabalho, de lei, a primeira não deu certo, fez a segunda, as pessoas foram se adaptando. Agora, se nós chegar aqui e começar a matar a cria antes de nascer, não vai sair. Então, vão acontecer dificuldades? Vão. Agora, estamos evoluindo? Estamos. Eu estou entrando a parte da população, mas é um exemplo da filha. Ela estava há 20 anos apodrecendo lá. Enfim, vai voltar a viver. Agora, vai começar a trabalhar 100% já no outro dia? Não. Vai ter problema no início. Vai haver discussões. De repente, alguém acha que tem que incluir mais isso. A outra pessoa acha que tem que incluir mais isso. Agora, o que não pode acontecer, que é o maior problema de autogarças, é que começa uma ideia, morre brigando e acaba a ideia. E não sai nada. Não sai nada. Vira em discussão, vira em briga e não anda, desculpa o termo, não anda porra nenhuma. Então, o que nós vamos fazer? Sentar, conversar adequadamente, começar do zero. Aí você vai ir para o 10, para o 20, para o 30, vai andando. Agora, se achar que vai levantar e já sair correndo, não vai. Não vai acontecer isso. Então, estamos evoluindo. Hoje, temos uma médica veterinária que não tinha, era um problema. Temos que ter o sim. Tem municípios que já tem o sim há anos. Nós não temos ainda. Temos que evoluir nisso. Vamos colocar uma festa para funcionar. A questão da patrulha, vamos adquirir os equipamentos, vamos ver como vai funcionar isso. Agora, se nós ficarmos aqui discutindo e brigando, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado, por que não fazer isso, por que não fazer aquilo, nós vamos morrer aqui brigando e não vai sair nada. Não vai sair nada. Agora, as dificuldades vão acontecer, vão. A gente está aqui para debater, debater no bom sentido, sem briga. Mas aí tem isso. O fulano acha que tem que ser assim, beleza? É uma ideia. A ideia que o Osmael falou da associação. A maioria das cidades tem as associações. Eu acho interessante. Agora, eu sei também que Alto Garças é tão porrêmico que até para formar uma associação é difícil. É difícil porque, para começar, é difícil ter alguém que ter a cara de presidir, por que só briga. Quem põe a cara a tapa só leva a pau. É o primeiro problema que dá. No outro dia já estão falando que está roubando, que está fazendo isso, não serve isso, e ninguém quer pegar. Esse é o primeiro ponto de Alto Garças. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a prefeitura, às vezes, eu falo isso quando era secretário, a prefeitura, às vezes, queria contratar alguém, por exemplo, para fazer um serviço simples, um serviço de ao ponto. E para pagar a pessoa, a prefeitura, para pagar alguma pessoa, ela tem que ter uma conta bancária, ou ela tem que ter uma nota fiscal, mas o município não pode pagar. Pois é, eu cheguei ao ponto de ir lá pedindo para o pessoal, nós queremos contratar você, para fazer um serviço de ao futuro. Beleza, o que eu preciso? Se você quiser ter uma nota, eu vou fazer isso. Ah, eu não vou ter que ir na verdade, não. E os senhores, ah, eu não vou.